Música 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 Chacharse unas buenas chelas Pero afuera igual Ya entrar medio en tonados y rematar aquí Música 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 Cerveza No puede faltar Descansar Antes de venir Música 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 Si aqui te pones a organizar a ver que banda quieres ver No Lo tienes que planear desde antes Música Música Tem transporte seguro de regresso. Os lentes, básico para que ninguém vea se está borracho ou não. É organizar-se bem no horário com seus compas, porque depois encontrar-se aqui dentro é um desmadre. Vem com toda a disposição de correr, gritar, mojarse, sonar. Ok, se te perdes com os amigos, a rede do telefone vai bastante. Então sempre é importante ter um ponto específico onde ver-se com a gente com a que estás. Os tenis básicos, para sobrevivir. Igual organizar-se para checar as bandas, porque também tocan ao mesmo tempo as chidas e não, te perdes. Não se ponente muito borracho porque depois não encontras o carro, ou terminas muito podido e nem sequer disfrutas as bandas que queres ver. É um bom carro para sair. Sim, porque o regresso depois está cabrão também. Sim, sim, sim. Tener uma rua de saída a seus cantões já acessível, organizada. E número cinco? Traer novios que paguem. Obvio, traer novios que paguem, porque senão já valeu mal. Se não sabemos quem nos pague, já valeu. Tchau, tchau.